Toda manhã eu me levanto cedo, vou lavando a cara, água no fogão Boto o rádio numa FM, dessas que cê perde por um milongão Lá vem o gêmeo e declamando os versos, se eu tava disperso, já não tô mais não Um Guarani vem me contar segredos, eu percebo as coisas que tenho na mão Eu sinto em mim uma felicidade, que só no oficínio soube descrever Meio do campo ganhou uma cidade, e eu sei que me invade meio, sem querer Quero domingo uma guerra santa, pra acendiar o porto, que vai ter Grenal Enquanto isso nos fundões do estado, vou até a vir pra algum festival Quero domingo uma guerra santa, pra acendiar o porto, que vai ter Grenal Enquanto isso nos fundões do estado, a plateia vibra na algum festival Enquanto isso nos fundões do estado, a plateia vibra na algum festival Rica é essa terra que vem com a linchente, carregando a gente pra tanto lugar Olha dois loucos tangueando tragédia, nos mostrando a esbórnia que há no seu cantar Coisa mais linda ter um silvarrinho, pra rodar seu campo por todo o Brasil Fazendo rima com essa força louca, que verte da boca dos irmãos Ramil Vi como o mundo fica diferente, quando a alma sente o cantar deles Vi como o Oscar quase achou seu trilho, rumando pra serra do sul do país Água ferveu, vou esquentar de novo, mas vi que esse povo tem amor ao chão Eu sigo ao tranco dessa FM, que quase se espreme no outro milongão Água ferveu, vou esquentar de novo, mas vi que meu povo tem amor ao chão Eu sigo ao tranco dessa FM, que quase se espreme no outro milongão Eu sigo ao tranco dessa FM, que quase se espreme no outro milongão Toda manhã, eu me levanto sempre Toda manhã, eu vou lavando a cara Toda manhã, eu vou lavando o fogão